Quando a gente fala sobre isso, você deu alguns exemplos de quais inovações podem surgir desse processo de sandbox e seguros, mas a gente está falando bastante aqui desses benefícios mais evidentes, que são novas tecnologias, novas formas de oferecer os produtos. Mas o sandbox pode ir além disso? Existem outros desdobramentos positivos para além dos óbvios de que são novas tecnologias para oferecer para o mercado que podem surgir do processo? Aqui aquele clichê, o céu é o limite, se aplica bem. Quando você olha bem o que você pode trazer e traduzir a partir de inovações tecnológicas dentro do setor financeiro, você vai desde a ideia de você facilitar a inclusão financeira, porque você vai trabalhar uma ideia de identificação digital, de know your client digital, para você esquecer completamente a dinâmica de uma agência em horário comercial. Isso já está acontecendo, acho que o sandbox pode acelerar esse processo. E você tem um outro lado, que a gente também discute muito, e eu e vocês já escrevemos sobre isso, que é como é que você melhora a relação de educação financeira e a própria questão de gestão de finanças pessoais. E a gente tem discutido muito também, eu e você, como é que você cria, reduz a simetria de informação para que as pessoas possam se lançar no mercado de investimentos. Então, tem todo esse lado de consultoria e de serviços financeiros, que também, baseado em inteligência artificial, pode ser criado. Então, tem muita coisa nesse aspecto que pode surgir. E é importante você ter esse cenário meio que cruzado, porque você tem o risco de coordenação, que algumas situações vão poder envolver, por exemplo, CVM e Banco Central. E é interessante que esse movimento tenha sido coordenado, que esse é um risco. E o outro risco que é relevante para se levar em consideração é como é que você gera incentivo para que as empresas desenvolvem inovações que não estão nos mercados que já estão bem servidos. Então, esses são os primeiros. Mas como é que você vai além disso? Então, acho que é muito claro, quando você olha para a CVM, que o que a CVM quer, sobretudo nesse modelo de investimento ainda muito focado em poupança, embora em transição, é como é que você amplia o acesso ao mercado de capitais. Tanto que isso está dentro da dinâmica do objetivo dos programas. Dentro de uma escala mais macro, de como é que você reduz custos, como é que você ganha eficiência. Mas é uma ideia de você viabilizar o acesso ao mercado de capitais. Como isso pode acontecer, ainda não é tão claro assim, talvez para mim. Não quero falar por você, mas não é um negócio tão óbvio agora. Mas certamente esse caminho de você facilitar o acesso é uma das coisas que faz parte de uma dinâmica de objetivo de sandbox do que você vê hoje no mercado financeiro. Música 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 Música